Oi gente, tudo bem? Seguinte, já tô gravando esse vídeo aqui Eu consegui passar ali na barreira Eu tô com o meu filho Autista 38 de febre dentro do carro 38 graus de febre dentro do carro Cheguei ali, meu filho tava agitado Não queriam deixar a gente passar Quando a gente tava indo pra Campo Morão Que a CIMIP, a clínica, ligou pra ele Pra gente vir buscar o nosso filho em Campo Morão Que tava com febre Tava no início Não tinha um caminhoneiro ali parado Não tinha um Sabe quem é que tá fazendo essa paralisação aqui? Sabe quem é? Fazendeiro Nós pegamos bem o início Eu devia ter filmado pra vocês Na hora ali que me maltrataram Eu não tava filmando A hora que eu fui pedir pra eles quem era o líder daquela palhaçada Porque eu tava com a criança autista Você não vai passar e pronto, acabou Aí uma mulher interviu Ela falou, eu sou mãe E ser mãe de um autista não refato Ela tava no meio deles Era uma das líderes deles Mas tudo fazendeiro Não tinha um caminhoneiro no começo Quando a gente foi pra Campo Morão Não tem um caminhoneiro em São José do Brigada O caminhoneiro eu conversei com ele ali na beira da estrada Ele falou, a minha patroa nem deixou eu carregar Ele falou pra mim Eu não posso ir pra minha casa que eu moro em Sônia Catarina Eu vou ter que ficar aqui agora Parado E a patroa mandou nem carregar Ela falou, por causa dessa palhaçada Não, por causa dessa palhaçada Também tá tudo parado E eles não queriam deixar eu passar com meu filho autista Meu filho autista não é Eles ficam falando que ele é eleitor de Lula Eleitor de Lula é vandalista E eles são os criminosos Eles são os criminosos Eu tô desde as quatro da manhã de pé trabalhando Eu não tenho tempo pra ficar ali Não é, gente Não é os caminhoneiros Aqui em Campo Morão Não é os caminhoneiros Não é Ou meu marido, eleitor de Bolsonaro Tá aqui do meu lado Mas tá indiquitado Porque não é caminhoneiro Que tá fazendo essa paralisação aqui Do Campo Morão Eles não é fazendeiro Porque eles não querem perder o bom deles Ver se os funcionários Eu perguntei pra eles Onde estavam os funcionários Eles estão na fazenda deles trabalhando Porque pobre não pode ficar ali na beira da estrada Perdendo tempo